Revista 53, nós estamos aqui no Correio. Natal está chegando e nós temos uma missão. Tudo bom, Nelson? Oi, tudo bem. A gente quer saber das cartinhas que as crianças escreveram, é verdade? É verdade. Temos várias cartinhas à disposição aqui para serem adotadas nos Correios. Então a TV Cultura do Vale vai adotar uma cartinha. Tu pode me levar até elas? Posso. Vamos lá, então. Vem comigo. Nossa, é bastante cartinha. Bom, pessoal, nós temos aqui as cartinhas a serem adotadas, então, né? Colocamos à disposição da TV, então, para que possa fazer a adoção de uma cartinha. Obrigado, vai escolher uma. Ó, tá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Foi uma tarefa bem difícil ter que escolher apenas uma cartinha entre tantos pedidos. A maioria das meninas pediu bonecas e material escolar, e os meninos pediram bolas e carrinhos. Escolhi a cartinha da Mayara, de seis anos, que pediu uma boneca, porque adorei o desenho que ela fez para o Papai Noel. 216 cartas recebidas, 204 cartas foram apadrinhadas. Estamos com todos os presentes aqui já prontos para entregar nas escolas e outros para as crianças da comunidade. E qual o procedimento? As pessoas trouxeram? Sim, os padrinhos das cartas levaram as cartinhas para casa, fizeram a compra dos presentes, trouxeram aqui na agência, nós cadastramos essas cartinhas, geramos uma etiqueta, colocamos nos presentes e agora vamos entregar na escola. Hoje à tarde já vamos entregar na primeira escola e terça-feira que vem na outra escola. E as da comunidade vão ser entregues pelos carteiros nas residências. E missão dada é missão cumprida. Aqui estamos nós com a cartinha e com a boneca. Ela pediu e ela vai receber uma boneca, TV Cultura do Vale. Nós compramos então a bonequinha e nós viemos aqui no correio para entregar para o pessoal dos correios e eles então vão fazer a entrega na escola. E a gente vai acompanhar tudo isso hoje. Vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E é chegada a tão esperada hora. Vamos levar os presentes para as crianças. Fui vestido de Papai Noel e confesso que o coração bateu mais forte durante o percurso. Fizemos uma viagem de 7 quilômetros em chão batido e agora nós vamos entregar os presentes para as crianças. Fizemos uma viagem de 7 quilômetros em chão batido e agora nós vamos entregar os presentes para as crianças. Fizemos uma viagem de 7 quilômetros em chão batido e agora nós vamos entregar os presentes para as crianças. E você que está nos assistindo, um Feliz Natal para todos!